E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Não, eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, por quê? Não sei! Eu tô aqui nos Estados Unidos e galera, já faz aí uns 3, 4 dias que eu cheguei aqui e hoje é dia de eu comprar algumas coisas pra mim. Por quê? Eu, galera, tô um pouco sem roupa, sabe? Eu tô com essas roupas aqui, ó, já tenho tempo. Essas roupas aqui eu ganhei de um patrocínio faz muito tempo. Então já faz um tempão assim que eu não compro roupa nova. E hoje, o que é que eu vou fazer? Edu, o que é que a gente vai fazer hoje? O Maicola falou que vai deixar você bonito. E eu acho bem difícil. É, realmente. Mas vamos tentar, né? Não, bonito é meio difícil, mas arrumadinho é possível. Não, mas aí que tá, uma pessoa arrumadinha fica bonita. É, ué. Entendeu? O termo das meninas no Brasil é assim, eu já fiquei sabendo. Que tipo, a menina fala, aquele lá é bonitinho. É o feio e arrumado. É o feio e arrumado. Aquele lá é bonito. É o bonito, tipo, ele é bonitão. Pode tá tudo arrumado. E aquele lá é o gato. Aí, tipo, não tem jeito. O Maic, ele só não tá se vestindo bem, Edu, entendeu? Ele tem que, você tem que encontrar seu estilo, Maic. Entendeu? Igual eu, sou maloqueiro. Tá ligado? Tô vendo. Sou estilo maloqueiro. Pá, aqui ó, eu só faço aqui, ó. Só manda aqui, ó. Ninguém para. Que merda. Mas o Maic é o interesseiro das moezinhas. Então a gente tem que encontrar um estilo pra você, Maic. Como que você gosta mais de andar, Maic? Prefere ser aqueles caras lá de Londres e tal, o Indy, que vai tomar café no Starbucks, sei o que, cabelinho arrumado. Eu vou lá depois dessa. Como que você quer ser, Maic? Eu não sei, galera. Se o Maic, qual é o cara certo pra ajudar a gente? É verdade. Sabe por quê? Você confiaria em uma pessoa que usa boné de fivela? Não! Eu... Verdade. É, o Maic se não tivesse sido arrumado pela gente, a gente até cortou o cabelo dele. Ele não teria namorado, porque tipo, a gente deixou ele no Nike. Tipo assim, Maic, eu sou um pouco mais assim, entendeu? Eu gosto de fazer um estilo mais igual dos artistas, assim, eu vejo um negócio, acho mais massa. O Edu é um pouco mais no lugar, ele gosta do negócio mais certo. Então se juntar eu e o Edu, dá pra ter um estilo bacana, entendeu? Sim. Que merda. Você concorda, Edu? Não. Não. Gostou. Então hoje a gente vai lá no Outlet. Tem um Outlet aqui em Orlando, que é bem do lado já daquele tão conhecido do Five Guys. Eu já tô com fome, vocês sabem. Gordo é foda. Gordo quer ficar comendo, mano. E a gente vai aproveitar também pra me comprar essas roupas. Eu preciso comprar camiseta, calça e tênis. E quem sabe, um boné novo também, né? Bom, então vamos pra lá agora. Chegamos aqui no Outlet e o lance agora é encontrar o Edu, porque a gente veio com a Mercedes e veio com a Maserati. E olha o tamanho desse estacionamento. Aqui todos os estacionamentos é gigante, mano. Eu não sei onde que o Edu tá, né? Tem que ligar pra ele aqui pra encontrar com ele agora. Olha o tamanho do estacionamento. É enorme. E aí, Macau? Cadê o Edu? Eu acho que ele deixou no Vale. Você tá ligado pra ele? Ele não atende? Sumiu, mano. Vazou do mapa. Aí, ele tá ligando. Edu? Oi. Onde você tá? Na frente do Vale. Na frente do Vale? Tá, tamo indo aí. Falou? Pra lá, né? Encontramos o nosso amigo. Ele tá ali pra frente, ó. Achamos. Olá? Bora? Eu não falo inglês, senhor. Não falo inglês? Não. Não? Você não tá ligado, Edu. Eu falo de amigos. Você não sabe o que o Mike fez? Quanto? Tinha uma vaga assim, aí o cara ia estacionar na vaga, o Mike ia do lado pra frente. O cara ficou com a cara de novo pra nós. Mano, a gente já tava rodando estacionamento um tempão. Aí eu já desci, já ficou reando pro cara assim. Aí o cara ficou meio pá com nós, acho que ficou meio com meio assim, era um veinho. Tadinho, mano. Bom, vamos pegar dois shorts aqui, porque eu tô fazendo muito de shorts. E esse azul aqui, ó, é bem confortável, porque é de muletom, né, mano? Acho que eu vou pegar um vermelhinho desse aqui também, que tá bem top, né, Mike? Olha esse vermelhinho, né? Vermelhinho tá chique. Bom, vamos pra outra loja, vamos pegar também as camisetas, e eu preciso comprar tênis. Bora lá. Comprei ali uns shorts pra mim, e agora a gente tá aqui na loja da Adidas. Por quê? Vou procurar tênis. Também acho que eu preciso de algumas meias. Bom, vamos ver o que a gente encontra por aqui. Tem muita coisa, muita coisa mesmo. Fissão aqui é o que não falta, galera. Essas meias aqui parece que tá bem barato. Olha aqui. Vou levar esse aqui pra mim, que eu tô sem meia nenhuma. Barato, Mike, olha. Você vai levar um monte. Leva um monte. Leva um pra você também? Eu já tenho, já. Já? Vou levar duas, ó. Esse aqui, esse aqui. Tem 12,6. Meia pro resto da vida, meu amigo. Meia, outra meia. Esse tênis aqui, eu gostei. Vou levar ele. E aí, loja da Adidas já foi. Vamos na da Nike agora? Será? Vai montar com os tênis tão da hora esse ano. Será, mano? É ou não é, Maicola? Não, tem uns que é legal, mas lá tem muita calça e bermuda da hora. Mas é caro lá, hein? Então vamos ver a camiseta e a blusa. Se der tempo, a gente vai ali na loja da Nike, porque já tá dando sete horas da noite e vai anoitecer. Eita. Só um pouquinho, hein? Pouca coisa, né? Meu Deus. Vamos embora. Bora pra casa que tá esfriando, hein? Tô cansado já de ficar aqui, vamos. Meu Deus. Bom, galera, vamos pra casa. Eu peguei o milkshake, ele, vocês sabem, gorda que foda, mano. Tá esfriando muito aqui, porque aqui é uma cidade que começa a esfriar muito à noite. Então não dá pra ficar mais parado aqui, a gente tem que ir antes que o negócio congela tudo aqui, mano. Já tá muito frio, muito. Bom, depois desse monte de compra, a gente voltou aqui pra casa. Por quê? Porque a gente tá indo comer. E porque tá muito frio, galera. Então a gente não foi comer direto, porque tava muito frio, a gente precisava colocar uma blusa. Eu vim aqui e coloquei uma blusa, porque senão ia congelar na rua. Aqui, comparado com Londrina, tá muito frio. E Londrina tá um calor que chega a derreter o plástico da cueca. E aqui, mano, tá um frio de congelar o ranho do nariz, eu não tô entendendo. Chega a bugar, chega a bugar. Tomara que eu não fique gripado, né? Por causa dessa mudança de tempo. Mas agora a gente tá saindo aqui, vamos lá comer. Tô esperando os moleques, ele ficar pronto pra gente ir lá. Vamos conhecer o tal do Olive Garden, que o Edu fala tanto desse Olive Garden. Vamos ver se é bom mesmo o negócio. Você não tava no Outlet? Tava. Por que você não comprou uma blusa? Porque eu não achei nenhuma bacana lá. Ah, ó, e se for no Olive Garden, come chicken à parmegiana, não come tour of year ali que eles pedem. Chicken à parmegiana? É. É dois filézão de parmegiana e um macarrão. Isso aí que você come é tudo gordice. O João falando, dá até pra confiar, sabe por quê? Porque quando o assunto é comida, confia no que o gordo tá falando. É verdade. Bom, vamos ali ver se a galera já tá pronta pra gente ir lá comer, porque, mano, eu tô com fome, velho. Tô com muita fome. Afinal, que hora que eu não tô com fome, né? Eu nunca vi isso. Edu! Então vamos? Não, vamos lá. Onde? No Olive Garden? Você vai no Olive Garden? Você que me chamou pra ir? Eu não chamei não, mas é coisa de gordo. Eu não faço as coisas. Hã? Eu não faço as coisas. Não, mas tipo, a barriga não é o gordo. O gordo é o pensamento, entendeu? Ixi, então eu tô obeso. É, o pensamento de gordo é um só. Tem gente que é magrinho que tem pensamento de gordo. O Afri é magrinho que tem pensamento de gordo. Ele só come coisas estranhas. Se ele for lá, você vai comer os camarão, os bifão, e ele fala, mete queijo. Coloca queijo. Parece até que saia da cadeira. Entendeu? Desse jeito. Olha lá a cara dele, ó. Olha lá, tá comendo aqui, ó, a chocolatinha. Onde gordo. O Portugues, o que sempre faz o McDonald's, é um milkshake. Por vez. Ele for oito meses do McDonald's. É oito milkshake. Eu tô com barriga, linchado. O cara, ele é por cima de gordo. O Afri é tão gordo, tão gordo, que tem um denso da boca pra mastigar a comida. Vamos ver, Afri. Tem? Deixa eu ver. Deixa eu ver aquelas fotos no Facebook. Deixa a gente ver. Não pode. Ninguém vai assistir esse vídeo. Eu sei. Não tem bunda. Não tem bunda, ó. Oi? Não tem bunda. Não tem bunda? Você não gosta, né? Eu não. Eu gosto de bunda masculina. É, meus inscritos, comentou lá que você tava reclamando de mulher, né? Eu acho que você gosta de homem. Eu gosto. O Marco sabe? Não gosta, galera? O Marco falou que não gosta de mulher muito grande. Ele gosta de mulher, tipo, pequenininha. Não, ele gosta de outra coisa. Do que o Marco não gosta, galera? Homens. Viu que eu não tô mentindo, né? O que você acha? O Marco corre de mulher mesmo? Ah, mano. Ele falou que... Ele falou, né? Ele falou, né? Ele falou. Ele falou. Você não vai com nós? O Edu falou que não cabe no carro. E eu nem vou pra comer. Eu só vou fazer culpa aí, que tô passando por uma crise financeira, entende? Entendi. Então você vai ficar? Vai com um carro só ou vai com dois? Acho que não vai com um só. Não cabe todo mundo. Então falou, mano. Tá. Ô, Mike, vai no seu. Hã? Não vai caber todo mundo aqui. Então vou comer, ó. Tá cheio de coisa lá no carro do Edu, ou de Mercedes. Vamos comigo? Vamos, vamos, vamos. Vai levar o copo? Vou, ué. Vai? Não vou comer nada lá, tô quase levando um pão. Não brincando. Então bora. Bom, acabou ficando um pouco tarde pra gente ir comer lá no tal do Olive Garden. Então o que que a gente optou vir comer? Aqui, meu amigo. Quer coisa melhor do que comida brasileira? É aqui mesmo que a gente vai bater um rangão dos tops. Vocês vai ver. Aí sim, é, friend. Mike, olá. O que que você quer? Tá fingindo as bundas? Vai falar, tiozinho. É disso que eu tô falando. Disso, ó. Olha os pratinhos. Com as cocas. É. Com as cocas normal. Aí sim. Aguinha com limão, né, pai? Ai, cagando tudo. Aqui, moleque. Com o rangão aqui. Essa falta picanha. Tá chegando. Picanha tá vindo daquele jeito. Au. Que peso. Mano do céu. Essas sacolinhas aqui estão pesadas, hein, galera. Estão pesadas. Caramba. Pesado. Bom, vocês devem estar se perguntando o que que tem dentro dessas sacolas. Vamos lá. Vamos abrir isso aqui. Vamos abrir. Aqui tá o tênis que eu comprei, né? Esse tênizinho aqui. Chave demais. Olha que tênis top, mano. Esse tênisão aqui da Adidas que eu comprei. Aqui, nessa sacolinha, tem algumas roupas, né? Eu comprei algumas camisetas pra mim. Essa daqui, essa daqui, essa outra daqui, essa outra daqui, mais essa aqui. Tem também essa mochila que eu comprei. Essa mochila aqui. A atenção dela é pra que ela caiba no meu notebook aqui dentro. Não sei se vai caber. Vamos ver se vai dar certo. Tem que dar, tem que dar. Vamos abrir ela aqui, né? E ver se vai dar certo isso. Abre aqui. Ali dentro, ó. Nesse bolso aqui, é o lugar de guardar notebook. Vamos ver se vai caber o meu notebook ali. Vamos ver se vai caber o meu notebook aqui dentro. Vamos levar ele de volta para o Brasil. Olha, coube, mano. Aí sim. Isso, deu certinho, mano. Coube notebook. Vamos ver, o que mais que tem aqui, galera? Tem aqui, ó. Dois shorts que eu comprei, né? Porque eu tô sem shorts. Tô feio de shorts. Tô sem quase nada de shorts. Esse outro aqui também. E aqui, esse dois par de meia aqui que eu comprei, que vem seis em cada pacotinho. Eu paguei 11 dólares em cada um. Eu achei bem barato, porque uma meia da Adidas no Brasil é bem caro. E então, tipo, vem seis. Então, tipo, eu tenho 12 novos par de meia agora. Agora sim, moleque. E bom, galera. Essas foram as compras que eu fiz, mano. Comprei algumas coisas pra mim. Sei que talvez não seja muito pra alguns. Pra alguns seja até demais. Mas é o que eu preciso. Talvez eu preciso comprar também mais calça e outro tênis ainda, porque eu só comprei um. E como eu vou ficar um mês aqui, ainda tem bastante tempo. Então eu vou precisar desses tipos de roupas. Mas, ao longo da viagem, a gente vai passeando, vai procurando. Vamos comprar com calma, né? Até porque se a gente comprar com pressa, as chances de a gente comprar coisa que a gente não gosta é muito grande. E eu sou aquele tipo de pessoa, assim, que demora pra escolher. Eu vou escolhendo, assim, minimosamente, assim, os detalhes, sabe? Detalhe por detalhe. Até eu encontrar aquele negócio que mais me agrada. Então, por isso, os meninos até reclamam. Nossa, mano, comprar roupa com o Mike é um saco. O Mike demora muito, 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 muito. Mas não. É que eu escolho mesmo. Eu gosto de comprar aquilo que, tipo, que mais me agrada, sabe? Eu não gosto de chegar e ver aquele negócio aí na minha frente e levar. Eu gosto de escolher. Eu sou um cara seletivo. Você tá me entendendo? E, bom, vamos encerrando o vídeo por aqui, então. Se você gostou, já sabe. Carimbo o dedo no like. Vamos dar voadora no like aí, galera. Beleza? Bom, vamos nessa, então. Muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho